Olá, crianças! Vamos lá para a nossa leitura de leite de hoje. Vamos prestar bastante atenção. Qual o título da nossa história? Posso dormir com você? A autora, aquela que escreveu a história, Graziella Bozzano Etzel. Quem desenhou, quem ilustrou, Matheus Rios. Na noite escura, sem estrela, sem lua, Um raio riscou o céu. Kabum! O trovão fez tremer a casa, Que sacudiu o colchão, De onde pulou a mola, Que espetou o bumbum do menino. Na noite escura, sem estrela, sem lua, Um raio riscou o céu. Kabum! O trovão fez tremer a casa, Que sacudiu o colchão, De onde pulou a mola, Que espetou o bumbum do menino, Que acordou gritando. Na noite escura, sem estrela, Sem lua, Um raio riscou o céu. Kabum! O trovão fez tremer a casa, Que sacudiu o colchão, De onde pulou a mola, Que espetou o bumbum do menino, Que espetou o bumbum do menino, Que acordou gritando, E assustou o monstro. Que mora no armário, E morre de medo de barata. O trovão fez tremer a casa, Que sacudiu o colchão, De onde pulou a mola, Que espetou o bumbum do menino, Que acordou gritando, Que acordou gritando, E assustou o monstro, Que mora no armário, E morre de medo de barata, E que saltou para fora, E caiu de cabeça, Dentro do aquário. Na noite escura, Sem estrela, Sem lua, Um raio riscou o céu. Kabum! O trovão fez tremer a casa, Que sacudiu o colchão, De onde pulou a mola, Que espetou o bumbum do menino, Que acordou gritando, E assustou o monstro, Que mora no armário, E morre de medo de barata, E que saltou para fora, E caiu de cabeça, Dentro do aquário. E tonto, Pisou no rabo do gato. Na noite escura, Sem estrela, Sem lua, Um raio riscou o céu. Kabum! O trovão fez tremer a casa, Que sacudiu o colchão, De onde pulou a mola, Que espetou o bumbum do menino, Que acordou gritando, E assustou o monstro, Que mora no armário, E morre de medo de barata, E que saltou para fora, E caiu de cabeça, Dentro do aquário, E tonto, Pisou no rabo do gato, Que miou tão alto, Que o menino ficou de cabelo, Em pé. Na noite escura, Sem estrela, Sem lua, Um raio riscou o céu. Kabum! O trovão fez tremer a casa, Que sacudiu o colchão, De onde pulou a mola, Que espetou o bumbum do menino, Que acordou gritando, E assustou o monstro, Que mora no armário, E morre de medo de barata, E que saltou para fora, E caiu de cabeça, Dentro do aquário, E tonto, Pisou no rabo do gato, Que miou tão alto, Que o menino ficou de cabelo, Em pé, E correu para o quarto da mãe, Pedindo. Posso dormir com você? E fim da história, agora a gente vai ouvir um pouquinho Sobre a escritura. Graziella Bozano Etzel Nasceu em 1945, no Rio de Janeiro, Cidade onde vive até hoje. Sempre adorou livros, E teve a sorte de ter pais carinhosos, Que liam para ela, desde que era bem pequena. Aos 12 anos, começou a escrever para si mesma. Gostava de brincar com as palavras. Virou hábito. Escrevia para guardar as emoções, Quando elas eram fortes demais, Para ficarem perdidas no silêncio. Em 1990, Começou uma carreira de escritora. Hoje, depois de ter recebido Alguns dos prêmios literários, Mais importantes do Brasil, Tem mais de 20 livros publicados, E muitos mais que prometem sair do forno, Da sua imaginação. Olha só que legal, né? Como é bacana escrever, Como é bacana ler, né?